Brunoso, esse assalto foi em janeiro do ano passado. Nós mostramos o caso aqui no DF Alerta. Na época, poucos meses depois, dois homens foram presos. Mas a mulher, de 19 anos, que também participou deste crime, ainda estava foragida da justiça. Na época do crime, ela chegou até a joalheria acompanhada de um comparsa. Lá, eles informaram para a atendente que estavam noivos e queriam se casar em breve. Mas antes, estavam de olho em uma joia, um anel de compromisso. Foi aí que a funcionária foi mostrar alguns produtos, alguns objetos para esse casal. Mas aí, um outro comparsa chegou e o trio anunciou o assalto. A versão peba do casal Boni e Clyde é de Santo Antônio do Descoberto, mas agiu aqui no Gama. O crime foi no dia 8 de fevereiro. O prejuízo, mais de 200 mil reais. Gisele Andressa Ribeiro Pereira, 19 anos de idade. Ela ainda estava foragida. No dia 13 de maio do ano passado, a polícia conseguiu localizar o comparsa de Andressa, conhecida como Dedessa. Ele estava escondido em Jaraguá. O menor de idade também foi identificado. Dedessa ainda estava foragida. Ficava pulando de galho em galho, mudando sempre o local para não ser localizada pela polícia. E agora, a jovem de 19 anos, uma mulher do crime, foi presa e já se encontra à disposição da justiça. DF Alerta, a real sem caô.